Uma história, nem sempre é possível, né? Porque tem contos, aí está volvindo ali, né? Para aqueles que têm os contos, você tem que ter uma permissão, né? Para ver o que você pode fazer, se pode mudar ou se não pode. Mas, assim, eu às vezes sinto isso também. É uma coisa que sempre quando a gente participa de algum evento, como contador de história, é uma reclamação, não sei se pode dizer assim, mas o contador de história no evento da cultura, ele às vezes é colocado à margem. Ele não tem o mesmo apoio e nem mesmo o mesmo... É como se ele fosse um quebra galho de um evento de cultura, entendeu? Assim, uma coisa que a gente... Não é só aqui, não, é qualquer evento que você vai, isso aí existe muito. Então, eu acho que a gente às vezes reclama muito que a gente não tem o apoio lá de cima e quando a gente está discutindo a cultura, a gente comete os mesmos...